E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ana Cimelta e vamos jogar Dusty Rally. Eu vou jogar em Argonis Grissey e Grécia. Vamos lá então. Vou escolher um carro maneiro. Eu gosto de carro mais atual, não gosto de carro velho não. Esse aqui eu já fui, esse aqui eu já fui em Hyundai, já fui em Hyundai. Eu vou com esse aqui, cara. Pista maneira, vambora. Se inscreva no meu canal, dá um joinha, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. É só você se inscrever, não custa nada, nem um centavo. Você só vai ter que ir lá, se inscrever, dá um joinha bacana. Vamos lá então, Hyundai e Rally. Calma aí, calma aí, o ritual, aquele ritual. Ritual, ritual fome, cara. Olha só, cara. Bora, qual controle tá dando dedinho aqui, hein? Tá travando isso aqui, produção. Produção, tá travando isso aqui. Não era pra travar a produção. Vamos lá então, partiu. Tem um carinho ainda, uma instrução ali. É muita poeira, cara. Olha. Tá igual no bairro aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro, não pode passar carro aqui, rapaz. É uma poeira. Nem com parada, nem com parada a Lele Pipe do Resolve. É uma poeirada do caramba. Caraca, malia, eu gostei, gostei. Rally é assim mesmo. Se eu andando, não pode correr não. Não adianta você querer dar uma de motorista certinho. Não é assim. Pega o pacapá. Pega o pacapá. Boa. Gente, eu faço uma cara de bobo quando eu tô jogando. Uma cara de... De triste danado. Vou tentar segurar a minha expressão, minha cara. Pra eu não fazer uma cara de maluco quando eu tô jogando. Uma cara de doido. Segurando a minha cara. isation do tempo. Um cara de barriga. Um cara de barriga. Doido, um cara de barriga. Doido, três. Doido, cinco. Um cara de barriga. Doido, um cara de barriga. Doido, um cara de barriga. Doido, dois. Gente, esse jogo... Está a cento e pouco na Steam. Eu comprei, estava a 60 reais na promoção, cara. Dei muita sorte. Estava caro esse jogo na Steam. Estava barato não. Não, quer dizer, estava barato quando eu comprei. Agora está a 120, sei lá. É bem que eu fui esperto e pôr um logo, senão estava lascado. É isso aí. Esse é a saga Dungeon Rally. Esse misto fechou. Só foi o cara aparecer ali no SBT. Estou trabalhando aqui. Cara, esse jogo é demais. Ele é muito realista. Muito realista mesmo, cara. O melhor jogo de rally para mim é esse. O melhor jogo de rally. Vale a pena comprar. Eia! Olha que o pneu poca também, né? O pneu poca. Aí, meu irmão. Mas dá para jogar assim mesmo. O pneu estoura. Você pode continuar se quiser. Vai ficar um barulhão do caramba. Tudo, né? O negócio do pneu arrastando no chão. Mas é, pô, você pode, mesmo com o pneu poca, dá para ir com um pneu. Agora, se for dois, ele já era, meu pai. Pode resetar e botar filho de novo. Caraca, velho! Vira! Pode ver que o carro já está tudo ruim. Que ele já não vira. E a gente termina com o plano de estilo. Tá aí, galera! Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Dá um joinha. Se inscreva no canal. Isso ajuda demais. Isso dá um feedback muito maneiro. Isso dá mais um ânimo para você fazer mais vídeos. Valeu, galera! Um abração! Fui!